Joana Duarte, surpresa, atriz anuncia com imagens da barriguinha. Joana Duarte prepara-se para ver a família crescer. A atriz de 35 anos revelou aos seguidores no Instagram que está à grávida esta quinta-feira, dia 15 de setembro. Na publicação partilhada pela atriz e influenciadora digital é possível já ver a barriguinha mais saliente. A novidade deixou os fãs de Joana completamente rendidos. Ai, que emoção! Parabéns minha querida! Que benção maravilhosa! Ah, não acredito! Vais ser mãe! Que maravilha! Parabéns!